Loucura, loucura, loucura! Galera, eu quero informar pra vocês que a MM Águas, as melhores águas do Brasil, se encontra na Praia do Iguape. Você que vai passar o mês de novembro, dezembro, vai passar o Natal, o Réveillon, vai passar a séria na Praia do Iguape, você não pode esquecer de pedir uma água gostosa. MM Águas, do meu amigo Márcio Segurança. Você liga, ele vai te deixar na hora. Coisa garantida. Inclusive, na casa do Palhaço Tutu, só tem MM Águas. E outra coisa, tem promoção nessas férias agora, hein? Compra bastante água e ganha uma. Compra água e ganha uma. Ei, MM Águas? Um beijo, tchau!